Quando pessoas talentosas se unem, o sucesso é uma questão de tempo. Porém, práticas fraudulentas tendem a dificultar essa trajetória. Desvio de conduta, fraude e corrupção são problemas globais, experimentados por diferentes setores e por todos os tipos de indivíduos, empresas, organizações e sociedades. Assim como o assédio, o suborno, o descumprimento de política interna e outros correlatos são riscos que podem resultar em perdas financeiras diretas, além de manchar a imagem e a reputação do negócio. Uma das formas de combate a essas práticas de corrupção suspeita de fraude na conduta é o canal de denúncias, que permite identificar uma fraude em seu estado inicial, diminuindo o impacto no negócio. Nós da KPMG oferecemos uma ferramenta altamente eficiente e confiável. A solução Linha Ética da KPMG permite que o denunciante relate as suas informações de forma anônima, mantendo a sua confidencialidade. As denúncias podem ser feitas por meio de Linha Telefônica 0800, Website, E-mail e Caixa Postal. E também podem ser realizadas em português, inglês e espanhol. Em todos eles, o atendimento é feito por um time de profissionais altamente capacitados em técnicas de investigação forense, preparados para extrair as informações necessárias para as apurações. Além disso, a gestão das denúncias pode ser feita através de uma plataforma moderna, desenvolvida pela KPMG, que possibilita a identificação das fraudes e de qualquer outra irregularidade em sua fase inicial. Promova uma cultura de comportamento ético e de meio ambiente saudável na sua empresa com a solução Linha Ética da KPMG.